Jeremias capítulo 43 Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor, seu Deus, havia ordenado, Asarias, filho de Osaias e Joanã, filho de Careá e todos os homens orgulhosos, me disseram, Você está mentindo, Jeremias. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não devíamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós para nos entregar nas mãos dos Babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então, Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado aos codados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito e chegaram até a cidade de Tafinés. Em Tafinés, Deus me disse, Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no barro que está no calçamento que fica na frente do palácio do governo, aqui na cidade, e deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois, diga a eles o seguinte, Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras e você, que você enterrou, e vai armar a barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença, morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros, serão levados como prisioneiros. E os que tiverem de morrer na guerra, morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses e os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Jeremias, capítulo 44. Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Tafinés e Memphis, e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse Vocês virão a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Eu sempre continuei a mandar a vocês, todos os meus servos, os profetas, para lhes disserem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Por isso, eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora, Por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isso é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram morar no Egito, não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali, os judeus que viviam no sul do Egito, eles diziam, Nós não vamos dar atenção ao que você nos disse, em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que é, o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a Deus, a Rainha do Céu. Vamos fazer a ela ofertas de bebidas, como nós e os nossos antepassados. Os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos muita comida e os negócios iam bem. E nenhum mal nos acontecia. Mas desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe oferecer bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram, Os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com figura da imagem da Rainha do Céu e quando nós oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte ao povo, a todo o povo, os homens e as mulheres. Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis e as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas ruas das cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso, a terra de vocês é hoje um deserto e ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo, isso é, as maldades e as coisas que Ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dEle. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá, que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte, tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas e têm cumprido essa promessa, está bem? Paguem as suas promessas, cubram os votos que fizeram, mas agora escutem bem a promessa que eu, Senhor, vou fazer em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão aqui no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês usem o meu nome para fazer uma promessa, dizendo, juro pela vida do Senhor nosso Deus, eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Todos, todos vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito vão morrer na guerra ou de doença ou até que acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então, todos os que continuaram vivendo em Judá e que vieram para o Egito, ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu. Se a minha ou a deles, eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este. Eu entregarei o rei Ofrá do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Jeremias, capítulo 45. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque, estou destruindo o que construiu e arrancando o que plantei. Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda essa terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu faria a desgraça cair sobre toda a humanidade. Mas você, pelo menos, escapará com vida. Esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 46 O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Carquemis, perto do rio Eufrates, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no quarto ano do reinado de Jeóquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte, os oficiais egípcios gritam, aprontem os seus escudos e marchem para a batalha, ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, pelo rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é esse que vem subindo como o rio Nilo? Como um rio inundando as suas margens? É o Egito subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse, vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os seus moradores. Esses egípcios mandem os cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem os homens da Etiópia e da Líbia, que carregam escudos, e os homens de Lube, que atiram flechas com seus arcos. Esse é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará. Hoje ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará até não querer mais e beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá as suas vítimas em sacrifício no norte, perto do rio Ofrates. Povo do Egito, vá à Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte. Anunciem isso nas cidades do Egito, em Migdol, Méfis e Tafinés. Preparem-se para se defender. Tudo que vocês têm será destruído na guerra, porque foi que o seu Deus poderoso caiu. Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram. E disseram uns aos outros, vamos depressa, vamos voltar para casa, para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito esse novo nome. Falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. sou eu, o rei que está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que os outros montes, e o Monte Carmelo ficará acima do mar, assim, aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca mordida por um moscão que vem do norte. Até os seus soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos. não ficaram firmes para lutar. Todos eles viraram as costas e fugiram, porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. O Egito foge, assobiando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados, como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar, seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que gafanhotos. O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel disse, eu castigarei Amon, o Deus de Tebas e também o Egito. Os seus deuses e os seus reis castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-lo, isso é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los. Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas eu quando eu os castigar não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. a paz irmãos, aqui a pastora Juliana, vamos fechar nossos olhos e entrar em um pequeno período de oração. Senhor Deus e Pai, pedimos para que o Senhor abra nossos olhos e nosso coração para a Sua Palavra, que enxerguemos na Sua Palavra a Sua vontade para as nossas vidas, que o Espírito Santo escreva a Tua lei nos nossos corações e que sejamos capaz de cumpri-la mediante o Teu poder. Senhor, seja conosco todos os dias da nossa vida. Nós Te amamos, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.